salve salve pessoal beleza roberto aqui para gravar mais um vídeo zegs aí mano tô com as linhas nova aqui ó para quem tá querendo comprar linha ainda eu sei que a época já tá acabando né mas a temporada de pipa é o ano todo mano então com as linhas aí ó isso aqui é a camaleão e tem umas florescentes aqui também verde rosa laranja roxo amarelo aí quem quiser tá comprando aí ó vou tá deixando meu facebook na descrição do vídeo beleza é só entrar em contato comigo lá que a gente vê o que faz aí beleza eu acho que você pudesse daqui ó o sorteio ao sorteio ainda continua beleza quem quiser participar aí ó vai lá no vídeo do sorteio lá beleza e deixa lá com a uma frase mais criativo porque que você quer ganhar a linha beleza não acho que é no dia 13 que eu lembro se eu não me engano no dia 13 que eu falei que vai ser o sorteio tá bom que eu vou falar quem é o ganhador beleza é isso aí o videozinho rápido aí ó quem quiser só entrar em contato comigo lá pelo facebook beleza tá aí na descrição do vídeo mano simples e rápido e fácil fechou vendo também pelo vídeo no mercado livre tá e aí tudo dois pai dois p dois p dois p dois p que que é dois p roberto a se você não souber meu amigo me chama lá no facebook que eu vou te mostrar o que que é falou fui aquele abraço e até mais se você não souber o quê e aí que a gente eu eu ela eu eu e eu eu